Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Nesta semana, estamos degustando do olhar de um dos nossos maiores poetas sobre o carnaval, Chico Buarque de Holanda. Para Luciano Cavalcante, o carnaval mostrado por Chico em suas composições é essencialmente um rito de libertação popular, catarse, momento de purgação das emoções, uma fuga do cotidiano tão sofrido de nosso povo. Na canção Vai Passar, ele faz uma síntese do significado global do carnaval para muitos dos seus participantes. Aqui, o carnaval é considerado um direito do povo sofredor, que, pelo menos em um dia do ano, tem a permissão para uma alegria fulgaz. Uma liberdade que dura pouco, mas uma liberdade de direito do povo que comumente vive todo o tempo em condição antagônica à liberdade. Vamos ouvir em forma de poesia, para que os significados ressaltem aos nossos ouvidos. Vai passar nesta avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade esta noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras, feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinha direito a uma alegria fulgaz. Uma ofegante epidemia que se chamava carnaval. O carnaval, o carnaval. Vai passar. Palmas para a ala dos barões famintos, o bloco dos napoleões retintos, e os pigmeus do boulevard. Meu Deus, vem olhar. Vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. O estandarte do sanatório geral vai passar. A pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída, vem ver de todas as transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras, feito penitentes, perdemos três catedrais. E o dia, afinal, o dia, afinal,